Por que essa pessoa não te procura? Vamos descobrir? Não esquece de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e deixar o seu like. Opção 1 é o cristal roxo, opção 2 é o cristal amarelo. Vamos descobrir por que essa pessoa não te procura. Para você que escolheu o cristal da cor roxa. Bom, essa pessoa não te procura porque espera que você mande uma mensagem. Essa pessoa espera que você faça o contato, tá? É uma pessoa que você acostumou mal. Então essa pessoa não te procura porque está esperando você fazer o contato. Opção 2 é o cristal amarelo. Por que essa pessoa não te procura? Bom, essa pessoa não te procura porque tem uma terceira pessoa no meio de vocês. Infelizmente, essa pessoa aqui está se envolvendo com uma outra pessoa ou já tem uma outra pessoa na vida desse ser humano. Por isso que essa pessoa não te procura. Participe da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Não entram conformando. Eu? 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 Obrigado.